Olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez trago-vos mais um smartwatch é o modelo U-Watch é um modelo também chinês também veio da nossa parceira GearBest eu já tinha feito um vídeo anterior foi de um smartwatch modelo LG 118 que tinha umas features bastante interessantes nomeadamente aquele chipzinho NFC em que tu podes associar um cartão de crédito ou um cartão multibanco e depois através de encostar o teu smartphone ao dispositivo TP qualquer coisa é aquele dispositivo para fazer o pagamento depois de encostar a esse dispositivo e ele vai fazer o pagamento automaticamente pronto mas agora o que vos traz é este smartwatch da marca U-Watch e assim vamos fazer então aqui o unboxing e depois também uma pequena review a ver como é que ele funciona eu ia vos dizer algumas características mas apenas aquilo que eu vos consigo dizer porque está tudo em chinês aquilo que eu vos consigo dizer é que ele é de 250mA eu não consigo dizer mais nada está tudo em chinês não consigo dizer mais nada vamos então fazer o nosso unboxing deste dispositivo este equipamento e ver se é melhor que o outro que eu já tinha feito da LG ok gostou deste unboxing muito bem reparem bem então no pormenor aqui da caixa abre assim para o lado e aqui está então o nosso smartwatch estou agora tirar aqui para fora isto nunca é muito fácil aqui está o nosso é não é feio de todo tem engraçadinho e tal tem aqui já o sensor mas depois vocês vão ver aí pormenor vocês vêm até aqui quer dizer a câmera que vem até aqui vocês já vão ver aí pormenor vamos só então fazer só aqui o unboxing ver o que é que tem aqui mais no seu interior aqui é todo baixinho não interessa depois traz já uns auriculares uns headphones uns phones neste caso brancos interessante não é normal de ir com estes dispositivos assim tão baratos depois traz aqui também um cabo USB vocês estão para saber como é que é o USB micro USB com USB pronto e isto é o que traz no interior manual 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 está aqui deste lado manual bastante interessante e aqui também tem garantia como ele passou no teste de garantia e este smartwatch é relativamente mais barato do que o outro que eu fiz no outro vídeo e vem com o manual em inglês de um lado e em chinês para quem gostar está aqui mas bem em inglês o que também é bastante interessante vamos então agora ver mais ao promenor por isso aproximam se faz sabor bom meus amigos estamos então agora aqui com o smartwatch modelo U Watch ele já traz aqui então como vocês podem ver aqui o sensor para vos medir o vosso ritmo cardíaco o que também é interessante a pulseira é em borracha também bastante maneável parece que tem alguma durabilidade vamos fazer aqui o teste então aqui ao batimento cardíaco eu já tenho aqui o meu outro relógio mas vamos aqui ver se ele funciona corretamente podem ver ele está a funcionar perfeitamente bom estamos então agora aqui no menu da máquina ele a nível de transição também é bastante rápido já sabe que a nível de ecrã não tem tanto detalhe como o outro da LG mas também está bastante interessante tem aqui o pedómetro aqui é para retroceder aqui o sleep também tem em inglês não vê se tem em português está aqui em português interessante pedómetro a bússola então o ritmo cardíaco o alarme o tipo de relógio relógio analógico depois aqui é que escolhes depois tem o bluetooth para tu ligares então ao teu smartphone através do bluetooth recebes isto também aqui para as mensagens podes também fazer aqui as chamasinhas que quiseres é bastante preciso música ele tira as fotografias mas através do teu smartphone não através dele ele não tem nenhuma nenhuma câmera instalada aqui as notificações música por isso é que tens muito atrás os fones e a casa de percas também pode ativar aqui esta função afastando-se do teu smartphone começa a tocar um alarme aqui também tens o estilo ele demora pouco tempo mas é nas configurações estilo 1, estilo 2, estilo 3 aqui o estilo 3 não sei bem ok ele muda então os ícones e pessoal basicamente é isto bom pessoal esta é a minha opinião relativamente a este smartwatch espero mesmo que tenhas gostado deste fantástico review e unboxing deste também fantástico smartwatch modelo U vindo da nossa parceira GearBest vou deixar também um link na descrição caso esteja interessado em adquirir a SempreTaz a ajudar o canal e também a mim porque não diz ele é verdade por isso um grande abraço fica bem e até o próximo vídeo tchau 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 é isso tchau 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 oh é que é isto oi e oi tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.